E aí, oferecer frete grátis para vender no Mercado Livre, Shopping, Amazon, na loja virtual, faz vender mais, Gilmar? Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final desse vídeo. Se você não me conhece, me chamo Gilmar Teobaldi, fundador aqui da Academia de E-Commerce. E há alguns anos eu ensino os empreendedores aqui a vender na internet, Mercado Livre, Shopping, Amazon, Marketplace, como geral. Loja virtual, importação, fabricação. Então, quer saber um pouco mais sobre isso? Se inscreve aqui no canal. O teu pagamento é se inscrever aqui no canal. E antes de eu entrar no assunto, quero fazer um convite para você. Uma vez por ano, eu reúno as maiores referências de comércio eletrônico do Brasil e faço um evento de dois dias aqui em São Paulo. Dia 3 e dia 4 de maio vai ocorrer o Econ Summit. Nossa quinta edição do Econ Summit é o melhor evento de comércio eletrônico do Brasil. E vou te dar um motivo para você participar. Se você não estiver lá, o teu concorrente vai estar. Segundo motivo para você participar, vou deixar um link fixado aqui no primeiro comentário do Econ Summit. E antes do link vai estar um cupom, um super cupom de desconto para você participar. Então, pega o cupom, clica no link e adquire seu ingresso e vem para o melhor evento de comércio eletrônico do Brasil. Ele ocorre uma vez por ano e eu trago as maiores referências de e-commerce nesses dois dias do Brasil. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Frete grátis, promoção, essas palavras vendem mais? Elas tendem a vender mais sim, desde que seja real. O frete grátis tem que ser real. Eu estou oferecendo um produto lá, sei lá, exemplo, na minha loja virtual. Eu tenho uma política que acima de R$750 a gente oferece frete grátis. As pessoas compram muitas vezes, ela compra R$300, ela compra R$700 para poder ganhar o frete grátis. A gente vende embalagens aqui na EmbalaWeb. EmbalaWeb é a nossa empresa de e-commerce aqui. Eu tenho e-commerce, a gente fatura... Eu tenho e-commerce, a gente posta mais de R$500 pedidos todos os dias. Então, não estou falando aqui o que eu escutei. Estou falando aqui o que a gente vive há muitos anos já no comércio eletrônico. Eu vejo que muitos compradores aumentam o valor da compra para poder ganhar o frete grátis. A embalagem é grande, o frete é um pouco caro. Enfim, dessa forma funciona, vende mais e a pessoa aumenta o ticket médio. Gilmar, mas lá no Mercado Livre, lá na Magalua, coloco acima de R$7,9 com frete grátis ou abaixo de R$7,9 e não dou frete grátis, quem paga é o cliente. Isso é um grande depende, viu? Por quê? Aonde que funciona muito bem o frete grátis? Lá na Shopee. Porque a Shopee realmente dá o frete grátis. É diferente do Mercado Livre que coloca frete grátis, mas você coloca para lá R$139 o teu produto com frete grátis, acima de R$79 no Mercado Livre, você é obrigado a dar frete grátis na Magalua, acho que na Amazon também está assim, você é obrigado a oferecer frete grátis acima de R$7,9. Só que aí vem o problema. O frete, quando você vai dar o frete grátis, aparece lá, sei lá, para oferecer... Exemplo aqui, eu vendo cadeiras de escritório também, que eu tenho um importador, eu trago cadeiras da China, e o que acontece? Tem cadeira de R$109 o frete para dar grátis, tem cadeira de R$69 para dar grátis. Só que sabe quanto custa uma entrega aqui em São Paulo de uma cadeira? R$20 para fazer através de um flex, de uma transporte de flex, é R$20. É isso que eu pago para entregar dentro de São Paulo. Só que, quando vai no Mercado Livre tem que dar R$109. Tipo, fica muito grande esse frete. Para me oferecer frete grátis, eu tenho que aumentar R$109 no preço do meu produto. Só que não é só isso. Eu aumento o meu imposto em R$109. Eu pago taxa de comissão para o Marketplace em cima de R$109 do frete também. E isso vira um negócio desse tamanho, vira R$140, R$150 esse frete. Então, esse frete grátis é um frete grátis que o Marketplace te obriga a dar. Então, não tem muito o que você fazer. Agora, quando está abaixo de R$79, muitas vezes, muitas vezes funciona melhor você não dar o frete grátis. Se você conseguir enquadrar teu produto em R$78, vai funcionar melhor que R$109. Porque para dar o frete grátis, não é só, ah, o frete é R$23, Gilmar. Tudo bem, mas você paga 10% de imposto em cima do R$23, você paga 16% da taxa do Marketplace em cima do R$23, e isso vira quanto? R$30 e poucos. Por isso que compensa, e aí você oferece R$78 e o cliente paga R$10 de frete, e não R$30 de frete que você gasta para dar o frete grátis. Então, assim, se você puder espremer abaixo de R$79, ok. Na Shopee funciona muito bem, por quê? Você paga lá 20% no dia de hoje, mais R$3 e o cliente recebe com o frete grátis. E eu vou dizer para você, hoje o lugar mais barato para se comprar é na Shopee por conta disso, porque o frete, para alguns produtos, o frete não influencia muito. Exemplo, eu vou vender uma impressora de R$1.199, o frete seria R$23 na impressorinha. Cara, R$23 para quase R$1.200 não faz diferença nenhuma. Agora, um produto de R$119, onde o frete é R$23, e aí você paga comissão em cima do frete, você paga imposto em cima do frete, acaba que faz muita diferença. Então, tenta enquadrar teu produto em não dar frete grátis quando o preço é logo acima de R$78, R$79 ali, sabe? Gilmar, mas eu tenho loja virtual. Loja virtual funciona frete grátis quando ele é real. Aí eu subi o preço para oferecer frete grátis, aí não tem. Loja virtual é legal você fazer assim, acima de tanto frete grátis. Você vai ver que o ticket médio vai aumentar para poder a pessoa, para ela poder ganhar o frete grátis. Lá na Shopee, no Mercado Livre, as pessoas colocam mais produtos para poder passar do R$79 e ela ganhar o frete grátis. Nesse caso, é bom. Tenho dois produtos de R$40, dá R$80, a pessoa coloca dois no carrinho ou pega mais alguma coisinha para dar R$80 para poder ter o frete grátis. E você pagou quanto? R$12, que cada produto você paga R$6, né? Lá no Mercado Livre, o exemplo lá. Então, assim, é muito um jogo difícil de dizer assim, é 100% melhor não dar o frete grátis. Eu, abaixo de R$79, eu gosto sempre de colocar 100 frete grátis. Eu não gosto de aumentar para R$90, R$85 para oferecer o frete grátis. Mas, exemplo, Mercado Livre, às vezes é interessante você ter um com frete grátis também, um sem frete grátis e um com frete grátis. Por quê? Porque lá para aquele cara lá do interior do Mato Grosso Sul, do Mato Grosso, ele vai pagar um pouquinho a mais, você vai oferecer frete grátis, ele paga um pouquinho mais e ele recebe com frete grátis. Para ele compensa, para ele compensa comprar do anúncio de frete grátis. E se ele fosse comprar do que não é frete grátis, ele vai pagar um frete maior. Eu já fiz esses testes e eu cheguei a essa conclusão. Então, assim, dá para fazer mais anúncios com e sem frete grátis? Um com frete grátis, você vai vender menos do que o outro? Você pode ver, anúncio assim, R$89, R$99, é difícil você encontrar produtos com frete grátis a esse preço. Geralmente, o cara se premia abaixo de R$78. R$78, ele só passa para R$100 e pouco, R$90, R$90 e pouco, quando não dá mais para colocar a precificação abaixo de R$79. Então, tem que colocar na balança isso daí. Se você não é vendedor, talvez você fique meio embarulhado, que você vai entender, pô, como assim R$79? O marketplace te obriga a dar frete grátis quando for acima de R$79. Os grandes ali, os maiores dos grandes, os grandes do marketplace vão te obrigar. Já a Shopee não, Shopee é sempre frete grátis. Então, a Shopee tem um... Eu diria que a Shopee ainda tem um diferencial, mas ela ainda perde no frete. Ela ainda paga para enviar. Isso é uma... Eu achei que a Shopee não ia durar tão tempo com o dando frete grátis. Ela continua dando frete grátis, continua dando frete grátis. Na verdade, me surpreende isso. Mas é um frete grátis real. E quando é real, por isso que ela continua crescendo, né? Por conta disso. Agora, quando o frete grátis é inventado, igual o frete grátis do Mercado Livre, ele é inventado. Ele é inventado. Porque é frete grátis, mas ele te cobra do vendedor desse tamanho. Por exemplo, dá frete grátis para vender uma cadeira para São Paulo a R$100. Como assim? R$100. A entrega é R$20 aqui dentro de São Paulo. Então, ele está custando a cadeira de quem está comprando em São Paulo para poder enviar com frete grátis lá para o Amazonas. Então, fica um negócio meio estranho. Eu acho que tinha que ter... Tinha que aparecer frete grátis, sim, mas por região. Ah, vendedor. Se você vender para São Paulo, frete grátis custa R$10. Se você ver... Ou, sei lá, uma cadeira, por exemplo, R$20. Mas se for para o Mato Grosso, frete grátis é R$40. Então, precifica para o Mato Grosso. Vai aparecer... Sei lá, vida é uma bagunça, né? Mas essa seria a forma correta. Bom, eu espero que tenha aberto um pouco a tua mente sobre esse assunto. Esse aqui é o nosso conteúdo gratuito aqui da internet. Se você quer algo estruturado, algo que você vai pagar uma parcelinha desse tamanho por mês e ter acesso a tudo o que você precisa sobre e-commerce, curso completo do Básico Avançado de Mercado Livre, de Shopee, de Amazon, de Magalu, loja virtual, tráfego para loja virtual, importação da China, precificação do simples nacional, lucro presumido, lucro real. Tem tudo o que você precisa para o seu momento. Se eu estou iniciando, é esses conteúdos. Se eu estou médio, esses conteúdos. Se eu estou avançado, esses conteúdos. Assina o portal da Academia do E-commerce. O link está logo abaixo do link do E-Consummit fixado aqui no primeiro comentário. Você vai ver que você vai pagar bem pouquinho e vai ter acesso a tudo o que você precisa. organizado com o passo a passo. A nossa ideia aqui é democratizar o ensino de e-commerce. A gente está vendendo treinamentos, cursos de 2, 3 mil reais. Aqui está por 79 reais por mês. Com melhor qualidade ainda, porque aqui a gente traz o conhecimento do campo de batalha. A gente é real, vendedor, tem operação real, fatura mais de 4 milhões de reais por mês e sabe o caminho para você escalar. Então, curte esse vídeo, comenta aí embaixo e até o nosso próximo vídeo. A gente está vendendo treinamentos, cursos de 2, 3 mil reais.